Olá, amores! Tudo bem? Hoje eu trago uma proposta de maquiagem pra vocês. Vamos dizer assim, uma proposta de uma pele leve. Sabe aquele tipo de maquiagem que você quer parecer que está maquiada, mas com leveza? Essa é a proposta de hoje. Os produtos, tem bastante produtos variados, mas a maioria é produtos da Eudora. E tem um produto muito bacana, que é um produto 3 em 1, onde eu vou usar ele de duas formas, tá? Então, vocês vão ver que dá pra usar ele de três formas, mas hoje no vídeo eu vou usar de duas formas. E eu espero muito que vocês gostem. Eu vou começar aplicando um creme aqui na área dos olhos, que ele é específico pra trazer iluminação, pra essa região, pra hidratar, minimizar as linhas de expressão aqui também. Eu gosto muito de usar esse creme. Confesso que eu uso ele todos os dias no meu skincare. Inclusive, ele tá acabando. Quer dizer, não tá acabando, né, gente? Mas logo ele acabará, porque eu uso todos os dias no meu skincare diurno e noturno. Então, eu uso quando vou maquiar e quando não vou maquiar. Esse creminho aqui, da LF Pro, muito bom. Eu gosto muito desse creme. E eu tinha esquecido de acender a ring light, gente. Acreditem! Bom, vamos lá. Enquanto esse creminho aqui, ele vai agindo nessa região, eu vou aplicar um produtinho pra trazer iluminação, pra trazer um pouco de iluminação aqui pro rosto. Que é esse produtinho aqui, ó. É um iluminador, o Glow, da Eudora. Ele é um iluminador Gold Fix. Então, ele tem esse fundinho aí, dourado. Eu não vou aplicar direto no rosto, ó. Eu vou dosar aqui um pouquinho no dorso da minha mão. E com a ajuda de um pincel, eu não vou usar primer, porque eu não vou sair hoje, tá, gente? Eu vou gravar esse... tô fazendo essa maquiagem pra gravar vídeo. Então, como eu não vou sair, eu não vou aplicar primer. Eu vou aplicar com um pincel assim, ó, com um dual fiber menorzinho. E aí eu vou aplicando nessas regiões aqui, onde eu quero iluminação. Eu gosto de usar ele antes da base. Concentro aqui nos locais onde eu quero trazer mais iluminação. Que é aqui no nariz, que é aqui nas maçãs do rosto. Aqui subindo aqui pras têmporas. Né? Trago aqui também, ó. Eu gosto de trazer iluminação pra essa região. Trago um pouco pro queixo. Subo aqui pra testa e com o restinho que fica no pincel, eu espalho no rosto todo. Gente, acabei de ver que eu esqueci a esponja. Então, hoje eu vou ter que aplicar com pincel. Mas eu vou aplicar com pincel que eu gosto muito. Que é um dual fiber. Esse daqui, da LF Pro. Eu gosto mais de aplicar com esponja. Mas eu esqueci e eu tô preguiça de buscar. Então, também vamos diversificar um pouco, né? E eu também tô pra trazer um vídeo específico de maquiagem usando só esponja. Então, eu quero deixar ela limpinha pra gravar esse vídeo ainda essa semana. Bom, a base que eu vou usar é essa base aqui da Eudora. A Aqua Effect da Linskin Perfect. A minha cor é a Edge 2. Eu gosto muito dessa base. Porque eu gosto do efeito. Tudo eu aplico aqui no dorso da mão, gente, ó. Coloquei aqui uma quantidade. Gente, eu gosto do efeito natural que essa base tem. Que ela nos proporciona. É incrível, gente. Vocês vão ver como fica um acabamento bonito. Como fica um acabamento natural. Mais uma pele bonita, sabe? Vou pegar aqui mais um pouquinho de produto. Gente, quando eu preciso aplicar a base com pincel, eu opto sempre por usar esse pincel aqui da LF Pro. Ó, ele é o de topo reto. Porque eu gosto do acabamento que ele dá na pele. Na base, né? Com a base, ele já... Ele coloca a base no lugar e já vai pulindo. É quase como se fosse o... A esponja, sabe? Eu gosto muito da praticidade que a esponja tem. Que é de aplicar a base e já deixar ela do jeito bonito que tem que ficar. Eu vou pegar mais um pouquinho de base. É dessa forma mesmo que eu faço a aplicação quando eu quero construir uma maquiagem com uma pele mais leve, tá? Com uma pele sem tanta cobertura. É dessa forma mesmo que eu vou fazendo. Eu vou aplicando aos poucos. Porque é mais fácil você ir colocando produto do que você tirar. Não tem como tirar. Então, se você coloca muito produto, você vai ter que ficar ou com todo aquele tanto de produto. Ou você vai ter que remover e começar tudo de novo. Olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver o glow que o iluminador deixa na pele. Claro que eu apliquei pro... Claro que eu apliquei... Bom, como vocês viram, eu apliquei pouco iluminador, né? Mas vocês... Eu não sei se vocês vão conseguir ver o glow que ele deixa na pele. Principalmente onde nas partes que eu apliquei um pouco mais. Como aqui no nariz, aqui nas maçãs, no alto da testa. Eu espero que vocês consigam ver esse diferencial desse glow que ele proporcionou. Agora eu vou vir com o corretivo. Eu vou usar esse corretivo aqui da Eudora também. É o da linha Glam Skin Perfection também. Ele é um corretivo líquido de longa duração. Diz aqui na embalagem. Essa aqui é a cor mais clara. É o bege claro. E eu gosto de aplicar dessa cor. Que é pra já trazer, fazer aquele efeito de iluminação aqui. Agora a esponja pra cá. Vou ter que ver. Com a esponjinha, eu vou espalhar esse corretivo. Por toda a região que tem que ser espalhada. Agora eu vou aplicar um pouquinho aqui. Aqui. Só um pouquinho, gente. Só pra trazer mais luz aqui pra essa região. Ó, eu sei que eu tenho um queixo já um pouquinho saltadinho. Mas eu gosto de aplicar um pouquinho aqui, ó. Nesse buraquinho aqui que tem aqui entre os lábios e o queixo. E aí eu concentro aqui também. Eu gosto desse efeito. Eu acho que fica bonito. Ó. Vou esperar um pouquinho pra aplicar pó. E antes de aplicar o pó, eu já vim fazendo o contorno. Bem de leve. Eu não gosto de contorno marcado. Aliás, se eu pudesse, eu nem fazia contorno. Mas eu sei que mesmo numa pele mais leve, sempre há necessidade de um pouquinho de contorno. Eu vou usar essa paletinha aqui da Boca Rosa. Essa paleta tem esses três tons. Eu sempre uso um pouquinho do tom mais quente com um pouquinho do tom mais frio. Eu tenho bastante espaço de tempo por aqui. E eu gosto sempre de aplicar um pouquinho aqui. Nessa região. Pronto. Fiz um contorno. O que que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar pó nessa região aqui onde eu coloquei o corretivo. Eu vou usar o pó da Playboy. O Photo Finish... Photo Micro Finish Pounder. Que é um pó bem fininho. A minha cor é o 02. E ele tem também esse efeito de, sei lá... E pela cor, ele já também traz iluminação aqui pra região. Ó, vou aplicar aqui com a esponjinha. E vou usar a técnica que eu vi hoje no vídeo de um youtuber que eu gosto muito. Ó, que é começar a aplicar aqui, ó. Colocar a primeira camada aqui no cantinho. Ó, porque daí já fica pouco pó aqui onde ficou na esponja. E aí a gente vai colocando. E tipo, e aí a gente vai colocar menos produto, sabe? Não vai ficar com tanto acúmulo de pó aqui nessa região. Gente, eu vi essa dica hoje no vídeo da Lúcia Reis. No vídeo que ela postou sobre o escrito delineado. Delineado colorido. Alguma coisa assim. E eu achei excelente essa dica. Vou aplicar aqui um pouquinho aqui também na testa. Com a esponja eu vou aplicar sempre onde eu coloquei o corretivo, tá? Aplica aqui no nariz. E aqui no queixo. Fiquei quase na boca. Bom, agora como eu falei pra vocês que eu ia usar um produto que é 3 em 1. Só que eu ia usar em 2 lugares hoje. Eu vou aplicar ele agora. Que é esse batom aqui da Eudora. O Fantastique da linha Soul. Essa daqui é a cor Malve Envolvente. Gente, ele é um batom 3 em 1. Ele é um batom que você pode usar ele nos lábios como batom. Nas bochechas como blush. E nos olhos como sombra. É incrível, gente. É muita praticidade num produto só. E ele é muito bonito. Então eu vou aplicar aqui, ó. Na maçã do rosto. Com vocês, ó. Vou dar aquele sorrisinho de enjoada. E vou espalhando o produto aqui. E eu achei esse tom de malva, gente. Lindo, lindo. Eu sempre gosto dos tons de malva, né? Ó, e com o dedo mesmo eu vou espalhando. Só que tem um grande detalhe, tá? Vocês viram que eu não apliquei pó aqui. Porque se eu aplicasse pó, eu não ia conseguir esfumar. Aí ele não tem tanta eficácia na hora de esfumar. Ó, e uma dica é, se você achar que ficou marcado, que ficou chinelado. Vem com o pincel da base e dá uma esfumadinha nas bordas pra tirar esse excesso de produto, né? Pra dar uma disfarçada, ameniza. Com o pincel duo fiber, eu vou meio que varrer aqui esse pó que eu apliquei aqui nessa região. Só na região onde eu apliquei o pó por cima do corretivo. Agora eu vou aplicar um pouco de iluminador. Eu vou usar esse aqui da LF Pro, que eu amo. Ele é nessa versão compactada. É da linha Illumine e é o Rosé. Eu gosto muito, muito desse iluminador. Gosto muito do efeito de iluminado que ele dá. Porém, natural. Ele não tem, não é, não força barra, sabe? Eu não gosto daqueles iluminadores estouradões, que fica super forte. Não curto, não é minha praia. E eu encontrei o iluminador perfeito pra mim, que é esse daqui. Ele é incrível. Ele se mescla ao que você já tem aqui, né? Que é ao blush, ao pó, enfim. Ele se mescla de uma forma que fica super uniforme, super natural, super bonito. Eu gosto muito dele. Eu sou apaixonada por esse iluminador. E eu gosto de subir aqui, ó, pras têmporas. Aplico aqui também na pontinha do nariz. Vocês viram que eu não fiz contorno no nariz, né? Eu não gosto de fazer contorno no nariz, gente. Eu deixo ele assim, ao natural. E pra mim tá tudo bem. Vou aplicar aqui. Vou aplicar aqui. E é isso. A pele tá pronta. Bom, gente, o que que eu decidi? Eu vi que esse vídeo já tá enorme, então eu vou dividir esse vídeo em dois. E agora eu vou vir com um outro vídeo pra terminar essa maquiagem com vocês, ok? Então vai ser a parte 2. Essa aqui vai ser a preparação de pele. E no próximo vídeo vai ser a preparação dos olhos, ok? E a aplicação do batom. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha se você gostou. Se inscreve no canal que é esse botãozinho aqui que tá escrito. Inscrever-se. Ativa as notificações pra você ficar por dentro sempre de todos os conteúdos que eu postar. Me segue lá nas redes sociais. Os links estão todos aqui abaixo no box de informação. Obrigada por ter ficado por aqui. Deixa o seu comentário, sua dúvida, sua sugestão. Beijo!